A nossa equipe de reportagens da TV Mearim, canal 4, se encontra aqui na Rua dos Prazeres, no bairro Trisidela, onde vamos entrevistar a dona Maria Gonzaga, ela que é a mãe do Paulo da Silva Ferreira, que sofreu uma tentativa de homicídio na noite de sexta-feira, ali no perímetro do mercado da Rodoviara, na noite de sexta-feira. E as informações de que ele recebeu aí, alguns disparos de arma de fogo, continua ainda no leite do hospital, na UTI do hospital, e está muito mal de saúde. Ele não fala, não está tendo nenhuma reação e a família está bastante aflita. Nós vamos conversar aqui com a mãe da vítima, que está aqui muito chateada com o que aconteceu com o filho dela, para trazer as informações. O Paulo tem 42 anos de idade. Dona Maria Gonzaga, como foi que a senhora soube do acontecido? Eu soube sábado de manhã, não foi nem eu, estava lá fora. Meu esposo que estava aqui sentado aqui fora, o rapaz chegou dizendo aí para ele, dizendo que tinha matado o Paulo. Ah, mataram o Paulo, ele foi e disse assim, rapaz, que conversa é essa, rapaz? Está com mentira? Não, foi verdade. Aí eu vim saindo, quando eu chego aqui na sala, aí o rapaz já ia saindo. Eu disse, o que foi? Ele disse assim, não, o menino veio dizer aqui que mataram o Paulo lá no mercado. Eu disse, rapaz, isso é mentira, menino. O Paulo não mexe com ninguém, como é que ele vai, como é que a pessoa vai matar meu filho? Ele não mexe com ninguém? Aí ele foi e disse assim, disse, não, irmão dele. Não, ele... Aí depois o vizinho aqui, o Assis, foi e disse assim, chegou e disse assim, Dona Gonzaga, eu digo, meu... Ele disse, olha, o seu filho, o Paulo, ele conta para o Dico também. Olha, o seu filho, mataram ele, aí deram três tiros na cabeça dele. Oh, meu patrão, para que que disseram isso? Eu fiquei ruim. Eu saí do chão. Aí disse, deram três tiros. Eu digo, três tiros? Oh, meu Deus, para que, senhor? Aí ele falou assim, eu disse, oh, Dico, o povo vai ver onde é que está. E não trouxeram ele para cá, não. Eu disse, não, aqui não. Pensavam que disse que já tinham trazido para cá. Não, conversa com o boato que já tinham trazido para cá. Não, não foi para cá. Aí vai, pega a moto, aí foi, mas o homem lá no hospital. Chega lá no hospital, disse que foram primeiro no... Primeiro, foram lá no alto e que estava na pele. Aí disse, chegaram lá, não estava na pele. Estava na UTI. Aí lá da UTI, aí os percuraram lá informação direitinho, disse, está internado aí. muito mal, ainda não tiraram a bala, foi três tiros. Aí ela aqui, depois ela foi, não entrou, aí vinha pra casa. Mas no outro dia foi que vocês foram, né? Aí foi que foram, foi que o meu menino entrou lá, disse a mãe. Aquele ali só pelo milagre de Jesus. Eu disse, meu filho, Deus toma de conta. Aí ele tá lá. Meu Deus, que coisa triste, apesar de viver desse jeito. A senhora sabe informações de quem foi as pessoas que atiraram? Sei não, meu filho, sei não. Agora eu só digo uma, que eu peço justiça. Eu peço a justiça. A justiça dos homens pode falhar, mas Deus não vai falhar, não. De jeito nenhum. Isso que ele fez com o meu filho, não se faz nem com o cachorro. As informações que nós temos que o Paulo era um trabalhador, trabalhava lá no mercado descarregando lá os caminhões, e se não tinha inimigo. Tinha não, senhor, que ele não mexia com ninguém. Ele não mexia com ninguém. De pequeno foi criado, os pais dele foram criados, eles foram trabalhando, não pegando uma lei. Ele, pra ele passar, pra usar as drogas dele, ele era usado, era, usava. Mas, ele não mexia em nada de ninguém. Fazeram trabalhar pra comprar as drogas dele. Então, eles fazerem isso com o meu filho, eles vão pagar. Que a justiça dos homens pode afalhar, mas de Deus não vai afalhar de jeito nenhum. E essa fé eu tenho naquele Pai eterno. Dona Alonzaga, a senhora falou agora há pouco que o Paulo, ele vivia mais no mercado ali, ele quase não vinha em casa. Era só no mercado, ele não vinha aqui de jeito nenhum. Eu tinha vezes que eu sabia por aqui. Olha, eu vi o Paulo bem acolá, de boca de fumo, mas aqui em casa ele não vinha. Porque ele sabia que se ele viesse, eu pegava no pé dele, pra ele ficar em casa. Mas ele não vinha de jeito nenhum. Não vinha não. Só era na rua aí. E era trabalhando direto ali no mercado? Ele trabalhava direto lá no mercado. Todo mundo lá no mercado conhece o Paulo. Todo mundo. Trabalhava descarregando carro de verdura. Até um dia o homem chegou dizendo, Gonzaga, o Paulo e o Raquaz não estão mais aguentando carregar carro de caixa de tomate. Só anda mais rebebo. Que nem um mendigo. O que você vai esperar daqui pra frente? Espero justiça. Eu espero justiça. Eu ainda não fui na delegacia não, porque eu ainda não me achei. Tato com coragem de ir, mas amanhã com fé em Deus eu vou. Deus vai me dar permissão, eu vou. Quais as informações que os médicos passaram pra sua família? Que o estado dele é grave. Que ainda nunca operaram. Não tem melhora. O estado dele é grave. Quantos tiros ele pegou? Isso que pegou foi dois. Dois na cabeça. Paulo, tinha família? Tinha dois, três, sim. Tinha separado da mulher. Faz tempo que ele está separado da mulher. Você tem que se separar do que ele trovar. Gonzaga, e agora a situação é esperar pela melhora dele, né? Ninguém sabe quem são os atiradores que atiraram nele? Não sabe não, senhor. Sabe não. Ninguém não sabe quem foi. Talvez até saiba. Quem estava lá pelo mercado, talvez saiba, mas não quero dizer. Talvez saiba. Ela não quer aparecer, não. Mas tá bom, gente. Então tá aqui essa situação, ó. Situação aqui, a dona Gonzaga, dona Maria Gonzaga, é a mãe do Paulo, da vítima que sofreu aí esses disparos de arma de fogo na noite de sexta-feira. Ela está muito chateada, revoltada com o que aconteceu. Ela afirma que o Paulo era usuário de droga, tinha bebia também. Mas que era trabalhador, não mexia nada de ninguém. E que ninguém sabe quem foram os autores desses disparos de arma de fogo. Ele está na UTE do Hospital Regional Lara Vasconcelo. Ainda não operaram. Os disparos foram na região ali da cabeça dele. E tá essa situação aqui. Ela está muito realmente chateada com tudo isso que aconteceu. E a nossa equipe veio aqui falar com a família, já que a cidade de Bacabal está passando por esse momento agora de bastante violência nos últimos tempos. E a nossa equipe retorna com mais uma matéria de violência na cidade de Bacabal, diretamente da Rua dos Prazeres, do Baites e dela, com imagem de Felipe Carlos e reportagem de Tony Rodrigues para os estúdios da TV Mearim. E aí E aí E aí